Olá, que bom te ver aqui de novo no Café com Dalva. Eu andei meio sumido, porque eu estou tentando lançar um pequenino livro de umas 610 páginas, ainda esse mês de agosto, aqui em 2020, e olha, tem muita coisa para fazer, está complicado. Então eu resolvi sacrificar o Café com Dalva, embora os vídeos sejam curtos, de 5, 10 minutos, mas eu tenho uma forma de pensar e agir, é quando eu estou com foco em uma coisa, eu não gosto de desviar, porque às vezes essas coisas, esse trabalho consciencial, exige uma certa sintonia e às vezes não é fácil você lidar com isso, porque a gente já tem as coisas da casa, da vida, da sociedade para lidar, aí acaba ficando complicado. Então hoje nós vamos falar de um assunto que o pessoal tem uma certa cautela, um certo receio, que Ramatiz vai reencarnar? Então veja bem, eu já escrevi um artigo no site Consciencial nesses dias e a minha exposição está toda lá no artigo. Só que eu resolvi fazer uma gravação comigo falando, conversando, de uma outra forma. A questão da reencarnação Ramatiz entra com um parâmetro que eu vou dissertar tecnicamente com um desenho, com a caneta, num caderno, eu vou filmar e assim que eu terminar aqui de falar eu vou expor o meu raciocínio. Então veja bem, o que é o espaço-tempo? Vamos começar por esse item, o espaço-tempo é a medida de nível de consciência, ok? Então se o nível de consciência é inferior ao nosso, dos seres humanos, do planeta Terra, então o espaço-tempo é diferente, o espaço-tempo ele aprisiona mais. Então quanto mais baixo o nível de consciência, aumenta uma inércia, espaço-temporal naquele nível. Então quanto mais evoluída ou expandida for uma consciência, mais diluída ou menor a inércia é nesse campo espaço-temporal, entendeu? Então vamos lá, uma consciência embaixo, tá? Menos evoluída, mais atrasada, a inércia é maior, a evolução é mais lenta. Então o espaço-tempo é mais agarrado, é mais denso. Uma consciência mais evoluída, né? Ela tá mais livre do processo de espaço-tempo, a inércia consciencial é menor. É por isso que a evolução, ela começa a alinear, depois ela vai pra aritmética, depois pra geométrica, depois pra exponencial. E essa velocidade vai aumentando cada vez mais. Bom, então eu vou ficar por aqui, eu aguardo aí que eu vou colocar o filme das minhas explicações, com um rasco muito, com um desenho, pra você ver sobre essa minha argumentação. Então é o seguinte, Nós estávamos em Deus. Pietro Baldi chamou de sistema. A Blavast, que é a teosofia, falou que é a descida da mônada, é a nossa criação. Então, muitos chamam de queda. Então nós estávamos com amplitude de consciência máxima, com expansão de consciência máxima. E nós caímos aqui na subpartícula, no mundo quântico, no mundo atômico. E daqui, nós estamos tentando, daqui nós estamos evoluindo. Aqui foi a involução, que é a descida, né? A queda. Aqui a gente está no mínimo, vamos chamar de consciência atômica, né? Consciência atômica. Na verdade, nós éramos uma menor subpartícula quântica. E daqui, nós estamos retornando. Aqui é a evolução. Evolução da consciência. Então, veja bem. Antes, no sistema, não existia nem espaço, nem tempo. Era tudo intrínseco. Não era energético, era transcendente. Quando a gente caiu, então, aí criou o universo energético, né? O mundo, o mundo vibracional. Energético. Tem gente que gosta de chamar de quântico. Ou vibracional. Tudo a mesma coisa. Mas, antes, não tinha energia. Deus, ou o sistema, ou a consciência plena, não é energia. Então, tudo é energia para baixo, daqui para baixo. Lá para cima, não é energia, não. Não se sabe o que é. Então, não havia nem espaço-tempo. À medida que a consciência foi se contraindo, né? A consciência foi se contraindo, né? Ela foi se contraindo. O espaço-tempo, a nossa mente, a nossa consciência, criou o espaço-tempo. Então, esse espaço-tempo aqui, é proporcional ao nível de consciência. O espaço-tempo é proporcional ao NC, nosso nível de consciência. Tá? Então, quanto maior o nível de consciência, tá? Mais diluído é o espaço-tempo, né? O espaço-tempo, quanto maior o nível de consciência, menor é o espaço-tempo. O ET. ET aqui não é o extraterrestre, é o espaço-tempo. Então, veja bem. A gente está aqui no meio do caminho, né? A gente está aqui no meio do caminho. Então, nós temos essa escala de NC, de nível de consciência. E o que a gente tem? O que a gente usa? A gente usa calendário, calendário, e usa relógio. Então, o que a gente usa? A gente usa, né, no nosso nível de consciência, calendário e relógio. É a nossa medida de tempo. Medida de como o tempo passa. Então, isso aqui é onde nós estamos consciencialmente presos. à medida que o nosso nível de consciência for se modificando, esse tempo, que não é apenas psicológico, mas ele é real em função da física também, ele também vai mudando. Ok? Porque, veja bem, a nossa consciência, o nosso corpo mental vai ficando mais acelerado, né? A gente vai para um campo mais sutil, mais energético. Então, aqui no físico, tem a inércia. A inércia é muito maior. Quando você vai sutilizando, vai para o nível de energia superior, ele é mais rápido, ele é mais sutil. Então, ele vai ficando mais veloz. Então, isso altera a percepção de tempo, a realidade do tempo, pela própria teoria da relatividade Einstein. Isso aí é básico. Mas eu estou levando aqui mais para o ponto de vista consciencial mesmo, da evolução da consciência. Porque se a teoria da relatividade do Einstein funciona para as coisas físicas, para as coisas energéticas, conscienciais, ela também vai funcionar. Talvez numa escala até muito mais elevada. Então, nós temos, por exemplo, no livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa em Yogananda, que foi um grande mestre, que viveu lá nos Estados Unidos, que escreveu esse livro, que o mundo inteiro conhece, ele teve uma experiência, ele estava andando na rua, eu esqueço o nome da cidade, com o mestre dele, Lahiri Mahasaya, acho que é isso. Não sei se é essa a pronúncia. e o mestre dele deu um toque no meio do peito, no chakra cardíaco dele, a consciência dele se expandiu, tudo ficou em câmera lenta, a consciência dele se expandiu, o tempo ficou passando devagar, as pessoas andavam devagar, ele sentia os pensamentos, os sentimentos da pessoa, entrava na mente de todos ao mesmo tempo, ele tinha uma visão panorâmica de 360 graus espacial, ele percebia tudo em derredor, era como se fosse uma pequena, uma mini onisciência, tá? Então, ali, foi uma expansão de consciência que atuou em vários processos, atuou no processo do espaço-tempo também. Esse exemplo é muito poderoso, né? Aí nós temos no livro também o mestre dele, Babaji, que no nível que ele está hoje, em relação ao nível de Jesus quando encarnou no planeta, o de Babaji é muito mais elevado que o de Jesus, tá? Eu não sou adorador de mestre, puxa saco de mestre, não faço guerra de mestre, eu não sou nem crente nem achista, eu sou pesquisador. Então, eu vejo que a análise do meu discernimento desapaixonado interpreta é a conclusão que eu chego, ok? Não tem religião, nem adoração, nem nada disso aqui, não. Então, o Babaji, que é um mestre muito mais elevado que Jesus, se materializou fisicamente para o Yogananda, encontrou com ele, conversou com ele, inclusive, depois, ele saiu andando e o Yogananda queria caminhar, mas ficou com os pés presos no chão, porque o Babaji o prendeu mentalmente para que ele não o seguisse. Para vocês terem uma ideia, outro mestre dele que era desencarnado e estava trabalhando em outros orbes, era o leão, o apelido dele era o leão, o Sri Yukteswar, ele estava em outros orbes trabalhando, ajudando na evolução dos outros orbes e ele materializou e o Yogananda gostava muito dele, deu um abraço nele, ficou, segurou ele com um abraço muito forte, ele falou, milagre, que você está me apertando, tudo isso está lá no livro. Então, veja bem, no livro Sublime Peregrino do do grande Ercílio Mais, o melhor dos médiuns de Ramatiz até hoje, ele disse que Jesus demorou, sei lá, 500, 800 anos adensando o corpo astral per espírito para reencarnar. Eu discordo dessa interpretação, até porque a escala de tempo é diferente quanto mais evoluída é a consciência, menor é o tempo para ela, devido a essa escala de tempo aqui que eu estou desenhando. Isso aqui não é mais uma hipótese, quer dizer, um talvez. Isso aqui já é um fato consciencial, à medida que você expande o nível de consciência, depois o nível de consciência de Babagê lá no alto, aqui o nosso, da nossa humanidade, eu, o seu, o nosso, aqui, repara que aqui é mais estreito, então a nossa medida aqui é calendário e relógio, à medida que você expande a consciência, essa distância aqui mais larga é o nível de consciência, você vê que o processo do espaço-tempo é diferente. Muitos projetores astrais, quando se projetam, relatam para nós que o tempo e o espaço lá passam diferente, o tempo é diferente, muita gente que se projeta de corpo mental, quando volta, diz que o tempo ficou diferente, porque durante a projeção ele teve uma expansão de consciência, ele foi no nível de energia mais sutil, e lá o processo de espaço-tempo é diferente, ele vai cair por aqui, dependendo do nível do projetor, do local que ele foi. Então, o meu argumento ele não é achista, nem emocional, não, o meu argumento ele é técnico, eu me baseio na bibliografia do Yoga Ananda, o mestre dele, Babaji, materializou instantaneamente, o mestre dele, Shiryukitesvara, materializou instantaneamente, ok? E sumiu instantaneamente também, então, eu não vejo por que Jesus precisasse de 500 anos para 800 anos para se materializar, né? Aí quando dizem que Ramatiz vai encarnar, o que eu não acredito, porque eu acho contraproducente do nível de consciência planetária que nós estamos passando agora, tá? Ele não precisa de ficar lá em transe, né? Com os olhos virados, na posição de lótus, flutuando, inspirando prana para encarnar daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, não precisa, para mim, Ramatiz que é um ser evoluído, né? Tá em alta escala também, o Babaji é um dos chefes de Ramatiz, o Babaji é na escala hierarquia evolutiva, ele está acima de Ramatiz, então vamos pôr Ramatiz aqui, vamos pôr Ramatiz aqui embaixo, olha só o nível de consciência dele, aqui, nós aqui embaixo, aqui Ramatiz, então, para mim, esse nível de consciência aqui que é elevadíssimo, tá? Se ele quiser reencarnar, ele reencarna, tem poder para isso, porque quem pode mais, pode menos, é uma lei evolutiva, né? Se uma pessoa consegue levantar um saco de cimento de 50 quilos, ela consegue levantar um de 25, então, qualquer ser evoluído consegue reencarnar a hora que quiser, né? Utilizando os recursos que ele tem, então, eu não acredito que Ramatiz precisa de 50 anos, de 100 anos, vai ficar lá na geladeira, parado, sem fazer nada, né? Para poder reencarnar, para mim, ele reencarna num dia, reencarna instantaneamente, né? Ele faz com o corpo mental, cálculos sofisticados instantaneamente, né? E o corpo mental deles é muito poderoso, é muito expandido, né? Eles fazem bilhões e trilhões de cálculos de possibilidades por segundo para ver a época, para ver o casal, para ver o útero da mulher, para ver o contexto social, né? Não é a nossa mente limitada que usa relógio e segue calendário, o nosso nível de consciência é muito estreito. Então, essa aqui é a minha visão, a gente estava em Deus, no sistema, sofremos processo da queda, ou descida da mônana, fomos até no nível atômico, essa é a evolução, estamos retornando a Deus na evolução. E estamos aqui, galgando aqui, o despertar da consciência, ou a expansão da consciência, o acordar, o dia a dia, ok? Então, é a tal coisa. E por que eu acho que Ramatiz também não necessita vir? Pela mesma forma que você não contrata o Einstein para dar aula no jardim da infância, tá? Ramatiz vindo aqui, ele é um Einstein, nós somos o jardim da infância, né? É gastar muito cacife, é investir muito, né? Num povo que não vai aproveitar. Então, o que que faz? A Ramatiz manda uma meia dúzia aí de médios deles, que é mais ou menos igual a gente, para tentar ajudar um pouco, passar algumas informações, mesmo com as fissuras, defeitos, carmas, limitações, dores e sofrimentos de cada um. A minha análise é fria, é técnica e é simples. E é isso que está aí. Põe suas dúvidas para mim depois aí embaixo. Obrigado. Então, muito bem, o meu ponto de vista é esse, né? A gente falou sobre duas coisas ali polêmicas, quer dizer, no nível de consciência de Jesus. Eu afirmei que Babaji está no nível de consciência muito acima de Jesus. Eu interpreto dessa forma, é uma interpretação por tudo que eu conheço, por tudo que eu percebo, né? Isso não é questão de crença, porque quem crê, pode crer em qualquer coisa. por exemplo, eu posso pegar uma pedra e crer que é pau. Ó, essa pedra é pau. Ou o outro pode pegar um pau e crer que é pedra. Tá? Para mim, esse é um nível de consciência ainda um pouco baixo. Aí tem aquele outro melhorado, é o que acha. Eu acho que, eu acho que é isso, qualquer um pode achar qualquer coisa de qualquer coisa. Tudo bem, ele, se não for um crente igual do item anterior, no sentido de crer, não de religião, ele já está melhorado. Agora, acima disso, tem o que? O que pesquisa. O cara que pesquisa, ele tenta não achar mais, não crer mais. Ele tenta pesquisar, segundo o ponto de nível de consciência dele, reunir o dado, transformar informações e chegar a uma conclusão. Às vezes, a conclusão que o pesquisador chega é até contra a opinião pessoal dele, mas se ele pegou um caminho lógico, se ele é um cara inteligente, tem um determinado nível, ele vai assumir aquela conclusão como verdadeira e vai falar, infelizmente, essa conclusão, eu era contra ela, mas ela é verdade. E isso, esse tipo de conclusão vai acontecer no futuro quando a ciência perceber e ter que admitir os processos de energia, que a alma não morre, as EQMs que são experiências fora do corpo, projeções astrais lúcidas. Uma hora, ela mesmo não querendo, ela vai ter que admitir. Então, é nesse ponto que a pesquisa funciona. Ela não é achismo, cada um acha o que quiser, o mundo é livre, democracia, e a evolução é livre, e cada um crê no que quiser, inclusive, muita porcaria, muita porrice, se quiser. Então, eu vou ficando por aqui, agradecido por você ter me assistido. Eu deixo um grande abraço na sua aula. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, Tchau,